Olá, boa noite, tudo bem? Hoje é segunda-feira, dia 21 de setembro de 2015 e esta semana será uma semana de um grande teste para a articulação política da presidente Dilma Rousseff. É uma semana em que ela pode ter um pouco de fôlego ou ser colocada na berlinda de vez. E ela sabe que em tempos de movimento pré-impeachment, todo o cuidado com o pescoço é pouco. O olhar do governo está no comportamento do Congresso na votação do pacotão dos vetos da presidente que deve acontecer amanhã à noite. Hoje mais cedo teve reunião com a turma da articulação política e com a corda no pescoço Dilma pediu humildemente ajuda a todos, inclusive a ajuda de Michel Temer, também dos líderes dos partidos da base e dos ministros. A orientação é fazer qualquer negócio para manter os vetos da presidente. E se a base não tiver a garantia de vencer no voto, a ordem é esvaziar a sessão. Tudo para não sofrer uma derrota que vai muito além de passar por cima da vontade da presidente. Claro que os novos rombos criados pelos projetos pesam muito na ponta do lápis. Afinal, são leis que aumentam os gastos públicos, como aquele reajuste do judiciário, a mudança no fator previdenciário, a equiparação do reajuste de aposentados e pensionistas com base no reajuste do salário mínimo. Por si só, esses textos já formam um rombo gigantesco nas contas públicas de um país economicamente moído pelas mãos da própria presidente. Mas o desenho é ainda mais complexo. Dilma precisa que os vetos sejam mantidos porque sabe que se houver a derrubada, a ingovernabilidade tomará conta do país. A crise econômica criada por ela vai se agravar. O Brasil certamente perderá o grau de investimento de outras agências. A falta de apoio político ficará ainda mais evidente. Junte a isso a popularidade decadente da presidente mais rejeitada da história, que certamente cairá um pouco mais e, voilá, temos o clima perfeito para o processo de impeachment correr solto na Câmara. Dilma pisa em areia movediça e amanhã é a data marcada para a batalha que pode decidir a guerra do impeachment. Se a presidente que pensa errado e executa tudo errado conseguir escapar dessa, a pergunta é, até quando, Dilma? Aqui em Teveja, a tvdveja.com, a gente tem lá do seu. E não se esqueça, a programação não para amanhã. A gente se vê às 11 da manhã. Eu espero você. Tchau. 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 Tchau.